Então é por isso que tudo acontece, né? Nem o Liu Kang sabia, porque ele meio que abandonou o posto de... Sub-Zero Tem muita demanda do Liu Kang. Ele aqui? O pai nos pediu para esperar sem protestos. Mas agora ele vai, e eu sou o grande mestre. Os ensinamentos não passaram com ele. Eles ainda devem nos guiar. Guiar nos, sim. Guiar nos, não. Nós não podemos abandonar tradição. Cuidado seu lugar, Tomás. O pai pode ter levado você. Luin, você fez um de nós. Mas seu sangue nunca será Lin Kuei. Lord Liu Kang pode te ver agora. É sobre o tempo. Shang Tsung está aqui. Luin está sendo um fortaleza. Tadinho do Tomás. Tem jeitos de explicar Tem jeitos de explicar Viu só? O coelho e que manja Ih, caralho Você já deviam estar percebendo que o maluco está querendo mais, cara Pô, na verdade eu não sei do modo história, né Todo mundo escalando, ele voandinho, ó Escala aí, sub-zero Quer dizer, voa aí, ó Você não é o bonzão Tomás tá voando em você Que engraçado Netara Ih É, cair dessa distância Não seria muito bom O que é que é que é que é que é que é o maluco? Ok Sub-zero Como você está nesse... Como você está nesse... Ai Enfim, como você está... Como você está nesse... Deixa eu falar, sua cretina Como você está nesse game Oh! Ah, se fodeu! Pera aí, eu preciso... Eu preciso achar o Ice Ball Pera aí Chega perto Ah, se fodeu Não! Eu achei que o gancho ia alcançar Que isso Chega pertinho Oh Pera aí Ha, ha Ha, ha Ai, au Sai fora, fia Get over Que desgraça Fique congelada Chega mais Ok Oh, ele lança aquele clone de gelo Que massa Inclusive É o mesmo comando do Ice Ball No MK11 Será que esse é o... Uma variação do Ice Ball? Enfim Esse maluco está vivo ainda, bicho Ih, meu Deus Jesus É, eu morri Olha só O Jax parte 2 Porque no MK9 é assim que o Jax perde os braços dele Enfim Eu vou ter que trocar de mão, cara Não dá pra apertar os quatro botão Ah, vai Cara, é muito rápido esse... Tá bom, já entendi Vai, só... Só vai Pra minha próxima tentativa Não, pera aí Tem um tempo ali em cima Por que que eu tô simplesmente Pera aí, jogo Você não tá dando nem tempo de eu apertar Como assim? Pera aí Aí, ó Tive que colocar o controle na mesa, velho Que isso? Ele não tava dando tempo de eu apertar Acho que eu tava apertando o R2 sem querer O que... Agora você não vem, né? Fedido Ai Se eu não venho, eu vou, então Au Ai, eu faço... Que massa É, tá Daí eu tenho que encaixar um combo aéreo Ok, faz sentido Faz muito sentido Tá, eu tô Meu Deus, esse gancho dele, cara Não, e aí eu... Aí eu fiz o comando errado Você não é tão perigoso Boa Boa Nós somos, irmão. Boa. Depois de nos anos de idade, isso me ameaça de me enfrentar o combate de novo. Eu vou ser ameaçado quando nós completarmos a nossa missão. Be careful with what you're handling. We have no time for mistakes. Continue working. I must oversee production of the remaining basins. Boa, rapaz. That's Quan Chi. The other sorcerer Liu Kang described. Kuai Liang and I will capture him. Stay here. Do not let them activate the soul stealers. Vocês não estão muito escondidos não, viu? Só avisando. Parece eu seguindo o personagem em jogo. Fico literalmente atrás do personagem. Gente, vocês vão ser vistos, viu? Só avisando. Tem que ter espalhado nessa guerra. Deixe-nos venhámos primeiro, irmão. Deixe-nos venhámos primeiro, irmão. Deixe-nos venhámos primeiro, Quan Chi. Sim. Deixe-nos venhámos melhorar, o que é mais útil. Se nós rompermos, nós vamos manter a construção. Acordi. As caveirinhas do caralho estão de volta. Que pesada na cara, hein? Ah, essa era a fala, então, do... Do trailer. Não tem outra maneira. Fute. Se fodeu. Caralho, o Kameu virou pro outro lado, mano. Não tem outra maneira. Eu vou destruir. Eu vou curtir. 大na. Ah, véi Eu mal faço o Grab, quando eu faço um ele escapa É o Grab pra frente ou o Grab do Kame? O Grab pra trás ou do personagem? Nossa, esse é o jeito que eu gostaria de ser afogado na vida Em dinheiro Isso é tão innecessário O que eu posso oferecer a você, você não vai descansar Apenas que seja o seu sujeito, eu não estou interessado em você Fute Agora que eu vi que ele se transformou em mim Ah, fedido, vai ficar mandando dessas mesmo? Au Bro do céu E aí, parceiro Ah, eu tô pulando Eu tô pulando Cara, esse sumou no Shujinko Ou era a versão velha dele? Ah, é a versão velha dele Bro Nah Caralho, isso foi bonito Au Ah, beleza Eu congelei o chão dele e nada aconteceu Para de pular sub-zero Porque você tá pulando Quer dizer, eu sei que é porque eu tô apertando pra cima Mas não é o que eu quero fazer Mata logo esse homem, pelo amor de Deus Ei, carai Au Meu Deus do céu, bicho Tá virando novela já O maluco tá levando um cacete e ainda tá vivo Talvez agora que você deseja entretenir a minha oficina Como você sabe o que eu valho? Nós somos estrangeiros Eu sei que você deseja desligar o controle do Lu Keng Para ganhar o poder do seu clã Unrival Eu ofereço a possibilidade de fazer o tanto Ignore ele, brother Ele promete apenas corrupção Grandmaster Já tá falando Ignore ele, por quê? Porque sabe que o cara A mesma perguntinha fedida dele E você foi feito E você foi feito por mais Para viver um cacete Não cacete Mas desde antes que você foi nascido, você foi conspiredo contra, por aqueles que acham o quão horrível você poderia ser. Eu sou a sua vida. Seja-me, e eu vou ao seu lado. Quem você é? Impossível. Você descobriu? É a crônica mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.